Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 24 de março, tenho novidades para você aposentado e pensionista, pois o presidente anunciou, e você vai saber aqui agora, nessa manhã, o pronunciamento do presidente Bolsonaro. Além disso, trago para vocês também outras quatro importantes notícias de mudanças, inclusive, no INSS, mudanças importantes que vão impactar a vida financeira de todos vocês que são aposentados, pensionistas, beneficiários do INSS, que recebem algum benefício da Previdência Social. Então, muito obrigada pela sua companhia aqui nessa manhã. Traremos aqui novidades para vocês, 14º salário INSS, hoje, 24 de março. Então, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Eu sou a Ana Paula e vamos iniciar mais um programa aqui juntos. Agora é exatamente 7 horas da manhã e 31 minutos, horário de Brasília. E olha só, você que ainda não conhece o nosso programa, o nosso canal, você está no Alô INSS, um dos maiores canais de Previdência Social do Brasil aqui no YouTube. E o Alô INSS, ele é uma rede de apoio focado 100% no público aposentado, pensionista, o público idoso, pessoas com deficiência. Ou seja, o nosso objetivo desse canal é trazer conteúdo de utilidade pública para quem é aposentado, pensionista, beneficiário do INSS. A gente traz informações, orientações, notícias, explicação, tudo sobre Previdência Social, sobre a sua aposentadoria, sobre a sua pensão por morte, sobre o seu benefício. Além de trazer esse tipo de informação previdenciária, também trazemos outras informações relacionadas a todos os outros direitos que vocês podem ter e muitas vezes não sabem. Muitos aposentados, pensionistas, podem ter benefício acumulativo e não sabem. O governo trabalha com um cadastro único, que é um cadastro de programas sociais por parte do governo federal, que é válido para todo o Brasil, que possui mais de 22 benefícios, mais de 22 programas sociais existentes ali dentro do CadÚnico e que às vezes você tem direito e não sabe. É o caso da tarifa social de energia elétrica, que dá desconto na conta de luz. É o caso da carteira do idoso. É o caso do ID jovem, que quem tem de 15 a 29 anos de idade pode viajar de graça para todo o Brasil em ônibus interestadual. É transporte gratuito. É entrega de cesta básica. Enfim, é uma série de benefícios, de vantagens. Agora tem o Vale Gás, vai ter o Renda Básica Universal, que é o Renda Básica para Todos. Então são muitos programas. E esse ano aqui é um ano especial, porque nós estamos em pandemia, é ano de eleição, e é o ano que o STF condenou o governo atual a determinar, fixar o Renda Básica Universal. Então tem muita coisa nova para acontecer, tanto que o governo começou a anunciar o pacote de medidas econômicas na semana passada, que teve a antecipação do 13º salário, que vai começar a ser pago a primeira parcela em abril, vai ser adiantado o 13º salário de vocês na folha de pagamento. Vocês viram que o governo prorrogou o aumento de 5% na margem dos consignados para a contratação de empréstimo. Vocês viram que o governo liberou a partir do próximo mês, agora de abril, o FGTS emergencial de até R$ 1.000. Vocês viram que o governo liberou crédito consignado para quem é do BPC Loas, para quem é do Auxílio Brasil. O governo também liberou empréstimo para microempreendedores, programa de microcrédito. Ou seja, está sendo várias ações, decisões sendo tomadas pelo governo. O Congresso, pela primeira vez aqui na história, eles pararam de fazer votação de projetos de lei para votar somente medidas emergenciais do governo, de interesse dos parlamentares. E isso é um absurdo, porque parou os outros programas sociais, os outros projetos que estavam em tramitação. E agora a gente tem novidades. Inclusive, Bolsonaro fez um novo pronunciamento, nós temos aí um anúncio do Bolsonaro, e eu vou trazer para vocês, porque isso vai impactar vocês. Por isso que eu falo que informação é poder. E se eu fosse você, aposentado, pensionista, beneficiário do INSS, não perderia esse vídeo, não perderia um vídeo sequer desse canal, que é extremamente importante para vocês já se prepararem pelo que está por vir. E ainda conhecer os direitos que vocês podem não saber, mas tem direito e aí pode aumentar a sua renda no final do mês, né? E isso ajuda, né? Todo mundo precisa de dinheiro, é ou não é? Comenta aí, você precisa de dinheiro? Você gostaria de ter um dinheirinho extra? Sim ou não? Todo mundo gostaria, né? E por falar em dinheiro extra, eu deixo para vocês aqui a indicação desse curso do Geladinho Gourmet. Quem ainda não comprou, pessoal, aproveita, enquanto ele está na promoção. Agora no mês de abril, que vai virar agora o mês de abril, vai ter Páscoa, os preços irão subir de todos os cursos digitais. Então aproveita, porque ele está no preço bom, para você já fazer uma renda extra, porque muitos milhares de aposentados compraram esse curso. Estão me mandando e-mail, porque eu pedi para vocês, quem comprar o curso, quem começar a vender, enviar para a gente a história, quanto está conseguindo faturar, para mostrar para vocês aqui os depoimentos, mostrar que é possível. Qualquer aposentado, BPC Loas, várias pessoas do BPC Loas compraram, recebem um salário mínimo, compraram por quê? Porque é menos de 50 reais. E você paga uma vez só, se não gostar, tem sete dias para devolver. E olha só, você não tem nada a perder, só tem a ganhar. Porque ele é um curso completo, ele é um curso que ensina você as 95 receitas dos melhores geladinhos gourmet, dos mais vendidos no Brasil. Você vai aprender receitas certa, você vai aprender a como calcular o seu lucro, para não ter prejuízo. Você vai aprender qual é a medida certa, como economizar na embalagem, como faturar de 2 a 5 mil por mês, além de aprender a como cadastrar e vender pelo delivery. Olha isso. E quem sabe vender no delivery, você vende qualquer coisa. Você vai aprender o geladinho gourmet, mas através desse curso, você vai conseguir vender outras coisas, chocolate, ovo de Páscoa, a Páscoa chegando aí. Então, é uma oportunidade. Muita gente fala, Ana, eu não tenho como sair para trabalhar e eu preciso, meu salário não dá para eu pagar minhas coisas. Olha aí, oportunidade de renda extra. Quem está comprando esse curso aqui já está conseguindo faturar em média de 2 a 5 mil por mês. E tem gente ainda reclamando que não tem dinheiro, mas também não tem atitude. Está aí o link no primeiro comentário. Aproveita que a oportunidade pode não bater duas vezes na sua porta. E se você não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreva que é de graça para receber os conteúdos aqui todos os dias e fazer parte dessa rede de apoio aos aposentados. Curte o vídeo, compartilha e olha só a charada do dia de hoje. Tivemos 3 inscritos do canal, olha só. A charada do dia de hoje, a mesma charada foi enviada por 3 pessoas diferentes. Um foi Zumira Negra. Zumira Negra enviou. Joaquim Nogueira Neto enviou. E a Deise Daniela também. Então, eu quero deixar um agradecimento especial, um forte abraço para Zumira Negra, Joaquim Nogueira Neto e Deise Daniela pela colaboração, por ter enviado a charada. E olha que coincidência, os 3 pensaram na mesma charada ao mesmo tempo e enviaram aqui no canal no mesmo dia, inclusive. Então, um beijo para vocês, obrigada por participarem. O nome de vocês 3 foi mencionado aqui, mérito dos 3 que deixaram a mesma charada. O que é o que é? O que o carrapato e a formiga tem maior que o boi? Olha só, olha só essa charada. Pensa direitinho para você responder. O que é o que é? O que o carrapato e a formiga tem maior que o boi? Deixa a sua resposta nos comentários. Já já eu vou trazer a resposta que a Zumira, o Joaquim e a Deise Daniela deixaram para a gente. E se você quer ver essa charada, faça como eles 3. Deixa ela aqui nos comentários, comece a sua mensagem com a palavra charada, porque isso facilita a gente localizar ela no meio de tantos comentários e não esqueça, pessoal, de deixar a resposta na mesma mensagem, tá bom? Charada sem resposta é desconsiderada. Agora vamos falar da mudança do empréstimo consignado. Você sabe o que é empréstimo consignado empenhorável? Comenta aqui para mim. Deixa aqui nos comentários. Você sabe o que é empréstimo consignado empenhorável? Sim ou não? Comenta. Sim, eu sei. Não, eu não sei. É importante, porque tivemos mudanças e isso vai impactar vocês e eu vou explicar elas agora aqui para vocês. Olha só isso. Presta atenção. Existe um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados que torna empenhorável o valor de empréstimo consignado depositado em conta salário. Ou seja, o texto ele precisa ser apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que é a CCJ para então ser enviado às respectivas comissões. E o autor do texto pessoal é o deputado federal Carlos Bezerra. Ele é do MDB. Ele alega que por ser retirado diretamente do salário deve ser entendido como uma quantia empenhorável. O parlamentar ele defende a alteração de um artigo do Código de Processo Civil para que valores depositados em cardeneta de poupança em empréstimo consignados num valor de até 40 salários mínimos se enquadrem nos pré-requisitos. Olha isso, presta atenção aqui para você entender. O fato de as parcelas do empréstimo consignado incidirem diretamente sobre a remuneração do trabalhador torna razoável o estabelecimento de blindagem a esses valores de civizerra. Então isso daqui é extremamente importante porque eu vou explicar para vocês o que significa. Só para vocês entenderem, pessoal, o que é empenhorável, né? Os empenhoráveis são vencimentos, subsídios, saldo, salário, remunerações, os proventos de aposentadorias, pensões, os pecúlios e os montepios, né? São bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros e destinada ao sustento do devedor de sua família. É os ganhos do trabalhador autônomo, né? Ou seja, esses bens empenhoráveis aí, eles não podem afetar a sustentabilidade de vocês, né? Então aquele valor de consignado ele faz parte do seu salário. Então aquela quantia não pode ser penhorável, né? Não podem pegar aquela por uma dívida, por algum problema que você tenha. Então é isso que esse projeto de lei, ele trata, né? A empenhorabilidade que se trata de uma característica de bens que não podem ser objeto de penhora. Então, por se tratar de salário e o salário é empenhorável, então eles falam que não pode usar esse valor do desconto pra poder penhorar pra alguma dívida, alguma coisa desse tipo. Então ele ficaria blindado, né? Então por isso que ele tá com esse projeto de lei, esse projeto de lei está em tramitação, a gente vai acompanhar toda a apreciação dele e a gente traz pra vocês pra ver o que que vai dar, né? Se vão dar certo ou não. Mas eu queria saber se vocês têm interesse nesse projeto, vocês querem apoiar esse projeto, vocês acham que é justo, que não é? Comentem aí o que vocês acharam se ficaram com alguma dúvida. E agora eu vou trazer uma má notícia, infelizmente a gente tem que trazer, né? Notícia seja boa ou seja ruim, nós temos que trazer, não podemos ocultar a informação, porque esse é o nosso compromisso com o aposentado, trazer sempre a verdade, mesmo que ela doa, é necessário falar, porque isso impacta a vida de vocês. E a má notícia do INSS de hoje é que o concurso do INSS não deve acontecer em 2022, isso quem diz foi o presidente, o presidente anunciou, tá, pessoal? A expectativa é que o desempenho desse ano seja ainda melhor do que o ano, do que o do ano anterior, mesmo sabendo que a força de trabalho disponível diminuirá e não haverá reposição nem por meio de concurso público, nem por meio de contrato por tempo determinado. Independentemente do que disse o presidente do INSS, José Carlos Oliveira, há uma grande expectativa sobre o parecer oficial do governo para essa pauta. De acordo com o ministro do Trabalho e da Previdência Social, Onyx Lorenzoni, no próximo dia 22, né, que aconteceu agora, seria informado se o concurso do INSS iria acontecer ou não esse ano. E foi o que aconteceu, né, essa previsão de resposta veio após a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, realizar uma nova paralisação nos serviços do INSS. Entre as cobranças esteve a realização do concurso INSS 2022, na prática, sai gente do INSS e não entra ninguém para repor. Lembrando que a fila já está em quase dois milhões de pessoas e a negativa do presidente, no entanto, ainda não representa uma decisão final. Ela pode estar atrelada, por exemplo, a não convocação em 2022 de aprovados de um concurso do INSS. Afinal de contas, não há edital válido para o Instituto, ou seja, não necessariamente a fala do presidente do Instituto represente uma recusa do pedido do concurso do INSS esse ano. A explicação está no pouco tempo que o INSS tem para convocar aprovados de um possível novo concurso ainda esse ano, ou seja, se o Instituto obtiver uma autorização em 2022, muito provavelmente os aprovados só tomariam posse em 2023, já que o ano vigente é eleitoral. Então, está aí, é uma má notícia porque a gente estava esperando que zerassem a fila do INSS e essas contratações iriam ajudar a diminuir as filas porque iriam ter mais funcionários públicos para atender os aposentados, os pensionistas, os beneficiários do INSS. mas com essa nova decisão isso é uma péssima notícia sinal que teremos mais um ano de acúmulo de fila de espera no INSS e nada está sendo feito para mudar. A gente viu que o Bolsonaro pelo contrário ainda tirou um bilhão de reais do orçamento da Previdência Social. Então, o aposentado está aí cada vez mais sendo dificultado, o governo está dificultando cada vez mais o acesso do aposentado aos seus direitos. e isso é um absurdo, a gente precisa mudar isso e precisamos nos unir para trazer mudança. E agora a nossa charge do dia, vamos prestar aqui atenção porque a charge do dia traz uma reflexão sobre os preços e o autor dessa charge é Jean Galvão. Olha só, preços, como vocês podem ver nesse gráfico de pizza, olha só o que está acontecendo. Falou pizza, todo mundo vem comendo, né? pessoal, o preço dos alimentos está na altura, até o gráfico de pizza desenhado pelo Paulo Guedes virou comida para os brasileiros e eu queria saber de vocês o que mais vocês sentiram que subiu na sua cidade nesse ano de 2022. O que mais pesou no seu bolso? Vamos explicar para o governo, comentem aqui para mim, deixem aqui nos comentários o que mais pesou no seu bolso, eu quero saber e a gente precisa falar porque é através da fala que a gente passa a opinião popular, a pressão popular para trazer mudanças. Então, teve dor aí no seu bolso? Seu bolso doeu esse ano? Sim ou não? Comenta aí para mim. Se sim, o que mais doeu? O que mais você sentiu que pesou? Foi o preço do gás? Foi o preço da carne? Foi o preço do trigo? Foi as verduras, legumes? Foi a conta de luz, a conta de água? O que mais pesou no seu bolso? Vão comentando aí que eu quero saber e isso varia muito de cidade para cidade, de estado para estado, por isso é importante você comentar de qual cidade ou estado você fala para a gente ter um comparativo, quais são as cidades ou os estados que realmente tiveram um impacto maior porque aí a gente vê é um problema federal ou também é um problema de governo estadual, né? Será que é geral ou não? Será que realmente? Porque quando um estado pesa menos que o outro então tem uma gestão estadual ali também então a gente precisa entender isso daí então comentem para a gente começar a cobrar as pessoas certas, né? Que devem ser cobradas e você ajuda comentando, tá bom? Olha só, pessoal, vamos falar agora sobre os pagamentos do mês de março, beneficiários do INSS que recebem benefícios até um salário mínimo, vejam só, vocês estão aí recebendo a partir de 25 de março essa sexta-feira o seu salário do mês de março, tá? Então quem é do NISF na 1 recebe um salário mínimo de benefício previdenciário, 1 de março o seu salário de março estará na conta. Aí na segunda do dia 28 retoma para o NIS final 2 dia 29 de março o NIS final 3 dia 30 de março o NIS final 4 31 de março o NIS final 5 dia 1 de abril o NIS final 6 dia 4 de abril o NIS final 7 dia 5 de abril o NIS final 8 dia 6 de abril o NIS final 9 dia 7 de abril o NIS final 0 concluindo então do dia 25 a 7 de abril dia 25 de março a 7 de abril os pagamentos do mês de março para quem recebe benefícios até um salário mínimo quem recebe benefícios acima de um salário mínimo começa os pagamentos no dia 1 de abril que é a outra sexta-feira e vai até o dia 7 de abril então dia 1 de abril receberá o salário de março NIS final 1 e 6 aí no dia 4 de abril será a vez do NIS final 2 e 7 na terça dia 5 de abril será a vez do NIS final 3 e 8 na quarta 6 de abril será a vez do NIS final 4 e 9 e na quinta 7 de abril será a vez do NIS final 5 e 0 concluindo os pagamentos do mês de março também para os beneficiários que recebem benefícios acima de um salário mínimo o extrato de pagamento está liberado para consulta fiquem à vontade para consultar através do portal meu INSS tanto o site quanto o aplicativo e agora vamos falar do 14º salário INSS o benefício mais esperado primeiro foi o 13º o 13º foi antecipado agora temos o 14º salário INSS o benefício que nós estamos aguardando e o 14º salário ele precisa ser aprovado agora nesse ano de 2022 com urgência ele trata de uma questão de humanidade também e ele está na comissão CCJ vocês viram atualizou o status está tudo certo na comissão de finanças e tributação foram apresentados as fontes de custeio do projeto então quem fala ah mas não tem da onde tirar dinheiro é mentira o projeto já foi aprovado na comissão de finanças e tributação uma das maiores das mais importantes comissões além disso ela é uma das comissões que mais reprovam projetos de lei por falta de orçamento e o 14º mesmo sendo um projeto de alto custo para os cofres públicos ele foi aprovado porque ele teve embasamento ele foi apresentado fontes de custeios que de fato são tornam o projeto possível além disso nós temos diversos outros motivos para que o projeto seja aprovado nesse ano de 2022 vamos começar que o governo fala que por 14º não tem dinheiro mas quando fala de fundão eleitoral eles tem porque liberaram 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral inimigos mortais aqui ó Lula e Bolsonaro né deputados do PT e PL aprovaram juntos um fundo eleitoral de 5 bilhões de reais pensando bem são inimigos mortais mesmo ou será que eles são grandes amigos o que vocês acham né porque na hora de votar o que é bom para eles está todo mundo ali junto né direita esquerda olha só e o dinheiro na cueca o Chico Rodrigues é senador ele foi encontrado com 30 mil reais na cueca ele continua livre leve e solto trabalhando no senado recebendo seu salário ah mas se o pobre rouba um frango para comer aí já viram né não tem esse boi não que os políticos tem e as chuvas de Petrópolis vocês viram que o Ministério Público Federal apontou um desvio de 4 bilhões de reais em secretaria responsável por obras em costas da região serrana se não bastasse isso a MPR a MP do Rio de Janeiro diz que o dinheiro de doação das chuvas de 2011 não foram usados para ajudar os desabrigados de Petrópolis então para vocês verem 4 bilhões de reais de desvio já deu aí quase 10 bilhões né vamos olhar aqui a questão do Rio de Janeiro também que comprou bolas com preço 5 vezes maior do que o valor original a secretaria estadual de esportes do Rio comprou 2 mil bolas por 430 reais cada uma sendo que uma de modelo similar custa 90 reais ou seja 5 vezes maior o preço atual então dizer que não tem dinheiro para o 14º é um absurdo as emendas de relator que foram mais de 16 bilhões de reais destinado só para a emenda só aí dá 16 com mais 10 aqui já dá 26 já pagou só aí já pagou metade do 14º salário imagina as outras contas que não fecham que se a gente mostrar tudo aqui todas as mordomias dos políticos tudo que o Bolsonaro está gastando em cartão corporativo né tudo que eles estão gastando em rachadinha então a gente vê que é muita coisa muita corrupção ainda no Brasil é muita é é muito dinheiro mal gasto sendo investido em coisas que não tem nada a ver que não ajuda o povo então o 14º salário ele precisa ser aprovado vocês acham que não tem dinheiro para o 14º salário comenta aí para mim o que vocês acham tem ou não tem dinheiro quem acha que tem dinheiro comenta sim tem dinheiro e quem acha que não tem comenta não não tem dinheiro mesmo assim comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês aposentados porque eu disse que aqui a opinião de vocês conta e muito então o que vocês falam aqui tem força aqui tem poder a gente busca trazer a sua voz para mostrar para o Brasil inteiro que vocês tem voz que o aposentado está falando que o aposentado está acompanhando tudo que o aposentado está se manifestando então podem comentar aí né vocês acham que não tem dinheiro para o 14º sim ou não comenta aí deixa nos comentários e a gente vai continuar cobrando né pessoal nossa parte é lutar até o fim 13º acabou de ser antecipado então a gente ainda tem toda uma luta pela frente e se o 14º salário for aprovado provavelmente será para pagamento no final do ano já que no início do ano vocês tiveram a antecipação do 13º que já ocorrerá a partir do primeiro do mês que vem né mês de abril primeira parcela e o 13º a segunda parcela em maio mas agora eu vou responder inclusive já que a gente está falando 13º 14º as principais dúvidas sobre o 13º tá o governo ele publicou no dia 18 de março o decreto que antecipa o pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS muitas dúvidas surgiram após a aprovação desse benefício e esclareceremos aqui para vocês no vídeo de hoje a primeira dúvida é quem tem direito ao 13º salário pessoal terá direito a antecipação segurados que durante o ano de 2022 tenham recebido auxílio por incapacidade temporária auxílio acidente aposentadoria pensão por morte ou auxílio reclusão segundo o INSS serão contemplados com a antecipação cerca de 30.5 milhões de benefícios em todo o Brasil ao todo a medida injetará na economia cerca de 56.7 bilhões de reais e quem não tem direito a gratificação ela não é paga a quem ganha benefícios assistenciais como BPC LOAS que é o benefício de prestação continuada da lei orgânica de assistência social e o renda mensal vitalícia tá quando serão feitos os pagamentos a primeira parcela 50% do valor do benefício será pago no dia 25 de abril até o dia 6 de maio junto com o salário de abril uma coisa que muita gente estava se confundindo achando que ia pegar agora no início de abril não ou iria pegar agora no mês de março nessa semana não vocês vão pegar a partir do dia 25 de abril só no final do mês que vem até o início de maio que é do dia 25 de abril a 6 de maio a segunda parcela vocês vão pegar aqui no final de maio até início de junho então será do dia 25 de maio a 7 de junho só que essa segunda parcela ela vai vir menos o valor devido do imposto de renda ela vem com desconto legal tá pra quem se aplicar e qual que é o valor do benefício a primeira parcela do 13º equivale exatamente a metade do valor do benefício mensal para os segurados que já estavam aposentados em janeiro desse ano já a segunda parcela tem os descontos de imposto de renda pra quem tem que pagar tá e quem começou a receber o INSS depois de janeiro quem passou a receber o benefício depois de janeiro ganha os valores de forma proporcional tá então tá aí informação de utilidade pública respondida as principais dúvidas sobre o 13º se você ainda tem dúvidas sobre o 13º ou 14º deixa aqui nos comentários que será um prazer responder as suas dúvidas em vídeo à tarde inclusive pessoal tá tendo reunião sobre o 14º salário de alguns líderes lá no congresso eles estão debatendo igual debateram com a Marge igual debateram com a antecipação do 13º o 14º tá ainda em discussão mas é uma discussão informal né porque eles estavam sem agenda porque estavam votando só o que era de interesse do governo inclusive o 14º ele pode ser a qualquer momento aprovado por medida provisória ano de eleição Bolsonaro pode fazer de tudo aí pra tentar reverter questão de votos então fique atento ao canal que é à tarde qualquer coisa eu vou ver como que foi a reunião e aí eu trago pra vocês o que for necessário inclusive trecho de vídeo o que tiver aí que os políticos estão trazendo eu trarei pra vocês também e também vou continuar respondendo as dúvidas todos os dias à tarde eu seleciono alguns inscritos aqui do canal e respondo as dúvidas em vídeo a gente passa essas dúvidas pra um advogado previdenciário que é parceiro do canal ele responde e a gente passa pra vocês por isso tudo isso é de graça se você quer participar do quadro sua dúvida respondida no Alô NSS é só deixar aqui nos comentários comece sua mensagem com a palavra dúvida porque é assim que a gente encontra ela no meio de tantas outras mensagens tá e agora respondendo a charada do dia o que é o que é o que o carrapato e a formiga tem maior que o boi a resposta é o nome né pessoal o nome porque olha só o carrapato é bem maior a formiga também os dois nomes são maiores que a palavra boi certo então o nome é o que eles têm de maior um agradecimento especial novamente para Zumira Negra Joaquim Nogueira Neto e Deise Daniela pela colaboração que Deus abençoe vocês obrigada por participarem da charada vocês são muito importantes aqui no canal obrigada a todo mundo pela companhia por ter ficado comigo até o final desse vídeo agradecimento sincero especiais que Deus abençoe a vida de vocês deixa o like aí no vídeo se inscreva no canal se ainda não é inscrito compartilhe grupo de WhatsApp Facebook Instagram compartilhe em todas as redes sociais porque informação é poder e vocês viram que são informações que podem impactar a vida de vocês podem mudar os benefícios podem mudar a regra previdenciária e tudo isso tem que ser levado a sério tudo isso tem que ser acompanhado de perto pois se trata dos direitos do aposentado sendo resolvidos discutidos em Brasília e a gente tem que participar dessa discussão precisa ter força popular necessária para que seja aprovado coisas que podem te beneficiar e que seja mudado aquilo que está te prejudicando e nós estamos aqui para te ajudar a dar voz a você então muito obrigada por tudo e eu espero vocês à tarde até lá